Está tentando, mas está apertando, não é? É. Cuidado com ela pelo cabo, para ela não te ferroar pelo cabo. Está tentando. É verdadeiro, o cabo começa ali. Cuidado com ela ferroar pelo cabo. Até morder. Segura, segura. Não deixa ela torcer, não. Não mata, não. A linha você viu? É. O cabo dela é verdadeiro. Cuidado com ela ferroar pelo cabo. Quando você está mascado. Bora. Segura, não deixa escorregar, não. Pelo cabo ela te ferrou, viu? Ferrou pelo cabo também. Ferrou pelo cabo. Ferrou pelo cabo. Mordeu, mordeu, mordeu. Cuidado. Por mim mordeu, já, velho. Segura. Mordeu de graça. Segura. Mordeu, velho. Segura, velho. Se não você pode por socorro. Vê agora. Já está mexendo na mão, velho. Isso é moral. Mordeu, mas não tem medo, não. Eu também não tem medo. Eu também pego, Dinho. Você está doido, moleque. Cuidado, parceiro. Vai na viatura, gente. Leva o senhor, pelo amor de Deus. Leva lá, senhor? Vai na viatura, que a polícia não leva. . Moço, vai, moço. Ele não consegue, eu acho melhor pegar os homens. Você está com ele? Não, eu cortei com ele na escante aqui. 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 Quem está com ele acompanhando ele? Eu cortei com ele na escante aqui. Eu cortei com ele.